Eu peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas dúvidas, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que se pare, de uma vez por todas, de se fazer confusão, de críticas, por mais ácidas que sejam e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, que inclusive, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem, isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Terceiro. Ataques... Aqui ataques cibernéticos e meios institucionais de alguns ministros com ameaças de membros, a membros da corte e de seus familiares. Abre aspas. Já temos... E aqui um grupo, um grupo identificado na Deep Web como um grupo ligado a outros grupos terroristas mundialmente. Abre aspas. Já temos em poder armas e munição de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondidos na Europa porque aqui você não vai ter onde se esconder. O inferno e a revolta vai cair sobre sua cabeça. Faremos um tribunal em praça pública com direito a fuzilamento e todos os parasitas e vagabundos estatais. O outro fato importante, gravado, imagens gravadas pelas câmeras, pelas câmeras de segurança do condomínio, artefato explosivo jogado na frente da casa do ministro do Supremo Tribunal Federal. A explosão na frente, na calçada da frente da casa. Ameaças seríssimas encaminhadas pelo Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, o Cyber, o canal do Gaete, estava fazendo uma infiltração, uma dark web, em virtude, todos devem se recordar, em virtude daqueles atentados na escola em Osasco, onde duas pessoas mataram diversas crianças com armas e encontraram, encontraram, no dia 25 de março de 2019, encontraram detalhado o plano de um atentado contra um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com horário de viagens, voos, a rotina que o ministro fazia entre Brasília e a localidade de São Paulo, o local que o ministro ia e detalhadamente já insinuando como deveria ser essa ação que, graças ao Ministério Público de São Paulo, foi, que nos avisou, foi abortada. Ainda, outras inúmeras, eu poderia ficar aqui inteiro colocando, é a tentativa de agressão física, um arremesso de objetos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que saia de uma palestra e a pessoa foi detida, outros sites na Deep Web, que também é gravíssimo, com planta, foi apreendido o croquis da planta do Supremo Tribunal Federal, já é para tentativa de atentado contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nenhum, agora 72 inquéritos enviados à primeira instância, aos órgãos competentes, nenhum trata de liberdade de expressão, nenhum trata de críticas, nenhum trata nem de xingamentos, tratam de ameaças, de atentados, da tentativa de coação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o próprio inquérito, depois, durante a sua tramitação, em momento algum, não se direcionou e jamais se direcionará à restrição, à ampla liberdade de expressão, que é consagrada constitucionalmente e inúmeras vezes reafirmada por esse Supremo Tribunal Federal. Obrigado.